Uma mulher frequentemente posta vídeos de suas aventuras a lugares supostamente assombrados. Em junho deste ano ela decidiu explorar uma densa floresta localizada nos Estados Unidos. Onde durante toda a gravação um clima muito estranho paira pelo ar. E que após alguns minutos ela acabou se deparando com algo verdadeiramente assustador. O que é isso? Eu não posso ir. Desculpa. Desculpa. A mulher se assusta ao ver uma estranha figura dentro da mata. Onde essa figura possui olhos estranhamente brilhantes. E que inclusive parecia estar olhando diretamente para ela. Assustada a mulher decide que já é hora de voltar para casa. Porém o que ela não esperava é que seja o que for aquela coisa. Estava se aproximando cada vez mais. Eu acho que eu vou ficar em um campo e ir para a rua e ir para a rua. E isso vai ser mais difícil. É mais mais aqui. Eu vou ter mais de uma briga. Mais de uma briga. O que é que está acontecendo? 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 movimento. Intrigado pois estava sozinho no local e ele decidiu gravar o ocorrido com seu telefone. E o que ele acabou registrando foi algo extremamente perturbador. Realmente gritos apavorantes podem ser ouvidos à sua volta. Porém no vídeo também há algo que ele nem sequer havia notado, já que por um breve momento uma mulher misteriosa é vista sentada bem ao seu lado. O rapaz afirma que não há explicação para o que aconteceu naquela noite, mas seria isso a aparição do espírito que estava soltando os gritos assustadores, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver. O vídeo que você vai ver agora não se trata de algo sobrenatural, mas sim de uma gravação feita pela câmera de segurança em frente a uma casa. Onde essa câmera acabou registrando algo verdadeiramente desesperador. Esse vídeo foi feito em uma cidade localizada nos Estados Unidos, onde uma mulher toca a campainha de uma casa à procura de ajuda, pouco antes de um homem se aproximar rapidamente a levando para dentro de um carro. Essa gravação é realmente assustadora e nos prova mais uma vez que seres humanos são, sempre foram e sempre serão muito mais perigosos do que qualquer coisa relacionada ao sobrenatural. Esse seguinte caso ocorreu com um homem que trabalha em um hospital há vários anos, onde ele diz que durante todo esse tempo coisas muito estranhas vêm acontecendo pelo lugar. E em certo dia funcionários estavam tirando algumas fotos de diversas partes do prédio, só que em uma delas algo muito estranho acabou aparecendo. Evidentemente há uma cadeira de rodas na foto, porém no reflexo podemos ver uma silhueta misteriosa parada logo atrás do objeto, e que inclusive parece estar segurando as alças da cadeira. Essa figura é muito semelhante a uma pessoa, talvez até mesmo um paciente que faleceu no local, mas que para o espanto de todos a figura é vista somente no reflexo do chão. O homem afirma que essa foto é 100% verdadeira, ou seja, teriam eles registrado uma verdadeira aparição de um fantasma. Em fevereiro do ano de 2020, um motorista estava passando por uma estrada em Singapura no meio da noite, quando do nada ele acabou presenciando algo muito, muito estranho. De repente o caminhão desvia de algo na estrada, ocasionando um enorme acidente envolvendo alguns veículos, mas que felizmente nenhuma pessoa acabou se ferindo. Porém se assistirmos ao vídeo com mais atenção, podemos notar que de fato há uma estranha figura parada no meio da estrada, e que estranhamente a figura parece simplesmente ter surgido do nada. Teria isso assustado o motorista o fazendo perder o controle do veículo, e ainda mais importante, o que seria essa coisa, e como ela poderia ter aparecido assim tão de repente na estrada. Um homem recentemente havia instalado uma câmera de segurança dentro de sua casa, com intenção de observar o que seu cãozinho fazia durante a noite, afinal por todas as manhãs a pessoa encontra uma enorme bagunça feita por ele. E em certo dia ele decidiu checar as gravações feitas na noite anterior, porém ele ficou chocado com o que havia sido gravado, já que a câmera acabou registrando algo que ele não estava esperando. Uma figura sombria vista passando pelos corredores da casa, atravessando o local indo em direção ao banheiro, que naquele momento estava com a porta completamente fechada. O homem afirma que estava sozinho na casa no momento em que o vídeo foi feito, o que é muito estranho, pois se não havia mais ninguém no local, então o que seria essa estranha figura? Recentemente um vídeo muito estranho tem viralizado nas redes sociais, e que foi feito por uma série de câmeras de uma cidade boliviana, onde moradores locais têm ficado bem assustados, já que por diversas vezes uma mulher misteriosa foi vista vagando pelas ruas no meio da noite. A CIDADE NO BRASIL De fato uma mulher de branco pode ser vista caminhando pela rua, se movendo calmamente em meio à escuridão, pouco antes de desaparecer completamente bem diante de nossos olhos. Como eu disse isso ocorrido tem deixado os moradores bem assustados, chamando até mesmo a atenção de uma emissora de televisão local, já que para muitos isso não se trata apenas de uma pessoa, mas sim de uma verdadeira aparição do espírito conhecido como a chorona. Aqui em nosso país há um casal que frequentemente publica investigações paranormais incríveis, conhecidos internacionalmente como Caça Fantasmas Brasil, João e Rosa realizam investigações onde o sobrenatural é de fato levado muito a sério, e que inclusive diversos registros absurdamente incríveis foram realizados por eles. No entanto hoje veremos uma gravação bem intrigante obtida pelo casal, e que foi feita por uma câmera de segurança de uma casa localizada no estado de São Paulo, e que está sendo dita pelas pessoas como uma das gravações mais nítidas de uma aparição já registrada. Felicença! Felicença! Oi? Oi? O espírito de uma mulher pode ser visto chamando por alguém no meio da noite, e que de acordo com os próprios moradores que vivem no local, o que aconteceu naquela noite foi algo completamente fora do comum. Quando eu acordei com licença, com licença, batendo palma, né? Daí eu levantei assustada e falei assim, uai, eu só não levantei para vir ver, porque eu pensei que era, eu ainda falei assim, que eu pensei que era os amigos desses, e era quase meia-noite, eu falei assim, uai, falei comigo, mas o senhor está batendo em casa dos outros, porque se não, eu pensei que era alguma pessoa, amigo, né, porque se não eu tinha que levantar, eu tenho que levantar para vir. Mas pelo horário, com a rua sossegada, e o horário que foi, as formas muito estranham. Chamando para entrar, né? Sim. Pedindo para entrar? É, pedindo para entrar, mas essas coisas assim, a gente não pode nem atender, né? Mas ela saiu daqui, foi até a vasqueira. Eu não acredito, não, a câmera é aquela lá, é, a pessoa asqueira, daí a virou desapareceu depois, é, mentira. Agora tem um detalhe, gente, nunca houve isso, só houve essa vez. Só um. Inscreva-se para assistir essa investigação completa, e também muitas outras no canal Caça Fantasmas Brasil, o link está abaixo na descrição. Uma dupla de caçadores de fantasmas do Japão, recebeu o contato de uma pessoa dizendo que coisas muito estranhas estavam acontecendo em sua casa, e que por diversas noites sons muito estranhos eram ouvidos pelo lugar. A pessoa conta que está vivendo nessa casa há pouco tempo, e que antes essa casa pertencia à mulher que vivia no local junto com seu filho, mas que infelizmente essa mulher veio a falecer, e que dias depois seu filho acabou tirando a própria vida dentro do local. Meses depois a pessoa que entrou em contato acabou se mudando para essa casa, onde lá ainda estavam todos os móveis utilizados pelos antigos moradores, e até mesmo roupas e objetos que pertenciam tanto à mulher como também ao filho falecido. A equipe então decidiu ir até o local à procura de respostas sobre o que vem acontecendo, e já lá dentro eles instalam diversas câmeras espalhadas pela casa, onde mesmo que sons estranhos e objetos sejam vistos se movendo, nada além disso sequer veio a acontecer. No dia seguinte um membro da equipe decidiu retornar sozinho ao local novamente, para que assim ele pudesse retirar alguns dos objetos deixados pelos antigos moradores, acreditando que ao fazer isso ele estaria ajudando o atual morador a viver com mais tranquilidade. horas depois o investigador enfim acabou deixando o local, e mesmo que ele acreditasse que nada fora do comum tivesse ocorrido, algo muito estranho acabou sendo registrado naquela noite, e que inclusive o investigador nem sequer havia notado. é porque, olha, não tem, não tem. é, então, é só quando ele chegasse queallar asonyi, no privado da equipe. e que tem o que, Tudo o que eu tenho aqui Isso é incrível Tudo o que eu tenho aqui Ainda não tem dinheiro Ainda não tem dinheiro Ainda não tem dinheiro Tudo o que eu tenho aqui Tudo o que eu tenho aqui Então tudo o que eu tenho aqui . . . . . O investigador caminha pela casa após ouvir um barulho estranho. Porém ao retornar para o quarto vemos algo sinistro ocorrendo, já que dedos podem ser vistos saindo de dentro do armário. Só que não foi só isso que foi registrado naquele momento, já que uma figura assustadora também pode ser vista espreita pela casa, e que inclusive estava observando o investigador em meio à escuridão. Seria isso o espírito do jovem que acabou tirando a própria vida dentro da casa, ou será que isso se trata de algo completamente diferente? Em certo dia um homem foi acordado no meio da noite com batidas muito estranhas em sua janela, onde intrigado ele decidiu ir até lá para dar uma olhada, porém ele não imaginava que ao fazer isso ele acabaria vendo algo realmente assustador. que coi... que coi... Vamos ao estar com a ventana Como é, tio? Se é que não pode chegar Miren isto Esta alto Como é? Queaca Que terra Que é isso, tio? Mesmo assustado o homem abre a janela. E nisso podemos ver que ela está localizada a vários metros acima do chão. Indicando que não há como as batidas terem sido feitas por alguma pessoa. Só que é aí que as coisas tomam um rumo assustador. Já que ao fundo o homem vê uma figura apavorante olhando para ele. O que o deixa bem assustado sem entender o que estava acontecendo. O rapaz não soube explicar o que era aquela coisa. Mas seria isso algo relacionado ao paranormal? Por favor comente o que você acha sobre isso. O que é isso, tio? O que o que é isso? O que o que é isso? 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 Obrigado.